Vamos lá! É a treta no comando! Influenciador e influenciável. Gilberto, começa pelos influenciáveis. Arthur, com certeza, me surpreendi, achei que ele tinha personalidade, mas descobri que ele não tem. Segui o bonde porque ele quer se proteger. E os três influenciadores, eu posso chamar de manipuladores no meu ponto de vista, eles ditam com quem você pode falar, com quem você não pode falar. Quando chegar lá no céu, o Tiago não vai ter Deus pra julgar não, entendeu? Então vai ter esses três, que vai decidir quem sobe e quem desce. Os vilões. O primeiro vai ser o Nego Di. Depois que eu fui contra ele, há uma opção que ele queria, se eu entendesse o Big Fone ou se eu fosse o líder. De uma hora pra outra, a casa toda veio contra mim. Juntou ele, a Carol junto, por uma loucura que ela criou na cabeça dela, justamente, loucura, que influenciou também a Carla Dias. Inclusive, não falei com a Carla ainda, por medo da galera me julgar. Covardia é o seu sobrenome. Ele não tem a capacidade de chegar e conversar comigo diretamente, prefere falar com outras pessoas da casa, me tirar pra maluca. Quem gosta, se importa, e você não se importou nem comigo, e muito menos com a Carla, e até agora você não falou com a gente, e não é porque você ficou com o medinho da casa, é porque você é covarde. Aqui, o Gil, eu vou colocar como influenciável, porque ele não sabe se vem, se vai, e ele se influencia pela própria perturbação. Perturbada é você, meu amor. Eu não sou perturbada. Fica quieto, que agora eu tô falando. A hora que eu quiser, meu amor. Desde que a gente entrou aqui no programa, a gente, a cada dois, três dias, tem uma pessoa que é alvo de algum problema aqui. E é sempre a pessoa que arranja de alguma coisa com a Carol. Primeiro foi Juliette, foi Lucas, foi Bill, eu e o Gil. Sempre a pessoa que arranja algum problema com ela, vira a pessoa que é o foco de todo mundo. Já o Nego Di, eu acho que ele é um influenciador pro mal. Não gosto do jeito do jogo dele, acho muito ácido, não gosto. Bill, eu acredito que ele foi leve e traz, e principalmente foi covarde, porque ele tirou a responsa e ele botou na Carol. Eu acho que isso não é atitude de homem. Enquanto eu tava resolvendo o seu BO, você tava dormindo, parça. Isso foi uma coisa ridícula. Você não teve a capacidade de procurar pelas minas pra falar com elas, cara. Você veio no ao vivo pra chamar uma mina de maluca. Quem criou a situação? Não, não tem isso. Quem criou a situação? Não, é a minha vez de falar. Você foi um leve e traz. Eu acho que influenciador é bacana, influenciável é bacana. Agora o leve e traz, ele fica um pouco abaixo de todo mundo. Talvez aqui, assim, ó. Ela, pra mim, é uma das maiores influenciadoras de jornadas artísticas e de não silenciamento. Isso, pra mim, é um convite pra mulheres negras entenderem a importância de não mais silenciar quando dói. Carla Dias, influenciadora, vi Sara e Thaís como influenciáveis. Como a dor de uma mulher fenotipicamente branca, mobilizou toda a casa acionando sentimentos de compaixão, de compreensão, em detrimento da dor de uma mulher negra, que foi criticada, alvejada, causou distanciamento da casa. O Mene e Carol são influenciadoras, mas eu acredito que, às vezes, elas passam um pouco do ponto. Acredito que pode ter militado errado em alguns momentos. E eu acho que, às vezes, pra influenciar não precisa de grosseria. Eu acho que, às vezes, dialogar é uma forma melhor. Pro Jota e Nego, eu acredito que sim, são influenciadores, mas a opinião deles aqui é muito clara. Todo mundo sabe o que eles acham, eles não escondem isso. E vai de quem quiser seguir, ninguém é obrigado a seguir o que eles falam. Então, se você segue é porque você concorda ou porque você é influenciável. E aí vai de você. Acabou o amor! Isso aqui vai virar o inferno! Acabou o amor! Eu não tô olhando na cara das duas Barbies. Elas tão passando mal. Na mesa, eu não olhei na cara. Eu fico, às vezes, poxa... Aí a outra, eu não tô suportando a outra falar igual bebê. Eu não estou suportando esses tempos, eu não suporto, ele irrita. Todo mundo cai nessa porcaria. Vai, força, vai cagar pra lá. E eu sei como desestabilizar. Ótimo. Então, eu começo assim, não falando mais, entendeu? Ontem, tava eu e ele aqui de fora, só, à noite de madrugada. Só. E aí? Conversou? E aí? Aham, conversou o quê, querida? Nada, que nem um som, só ficou com um ano. E eu na frente ele assim, ó. Ela tá desesperada, você já entendeu, né? Tá desesperada? Não, gente, eu não tô desesperada. Tá. O Brasil está clamando, gente, por beijos, em festas. Então, vai ser o de vocês, né? Quem disse? Quem disse? Porque o meu... Eu mato mais um. Gostou? Gostou? Sim. Obrigada. Parabéns, sua festa tá linda. Quero ver a sua agora. Ih, nem sei. Ha, ha, ha. Pode mandar, vamos nadar. Oh, morrido grande aqui. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Ai, tu lixo. Oi. Tu viu? A Carla tava te aflexando. Eita, eu tô indo no banheiro, pô. É, eu desesperada. Entrei na sala, eu tava tomando uma flechada. Entendi nada. Eu tomando uma flechada ao vivo. Eita, caralho. Da Carla? Que hora que vocês vão beijar na boca, gente? Projota, fazer lindo, velho. Puxa um sambinho aí, improvisado, aí. Alô, galera. Com satisfação. Representando aqui, na improvisação. O bagulho é de verdade. É o BBB21. Então dá licença, que agora eu vou falar de um por um. Meu mano Arthur, cê tá ligado que é o rei representando. Eu falo dele que eu sei, cê sabe bem. É do crossfit, é fortão. Mas quando a gente tá sozinho, ele é mó chorão. Cê tá ligado? Tem a Viih Tube ali, que representa no bagulho. Você pode me ouvir representando. Aqui eu falo na simplicidade. Tem 16 milhões, mas chega sempre na humildade. Isso aí que representa no bagulho. Se você está curtindo, mão pra cima e faz barulho. Representando o Memo. Aqui no BBB. Aqui tem Juliette. E eu falo pra você. Cê tá ligado, Memo? É o meu itinerário. Vai lá alguém pra ver se ela tá no confessionário. Representando o Memo. Cê sabe então, Ariba. Representando todo o povo lá da Paraíba. É nóis. Cê sabe o que eu vou falar. Tem a Carlinha na minha frente pra ela. Vou cantar. E todo mundo pode colocar a mão lá pro ar. E fala assim junto com ela o quê? Inxá-lá. E eu nunca vou parar. Representando o Memo. Esse moleque vai rimar. João, vamos conversar. Chega aqui. Ai, meu Deus. Estão falando que demos uma flechada. A madeira. Não, pera aí. Mas, ó. Pera aí. Mas aí que tá. Mas eu falo. Ai, meu tênis! Alguém amarra meu tênis pra mim! Não vamos dar esse gostinho pra eles. Não agora. Não vamos dar. Tá bom, pra sério? Agora não. Por que agora não? Agora não. Eu tô morrendo de vergonha. Não pega. Mas é pra mim vir. Você deu. Eu vi. Não, e tá todo mundo sentado agora esperando esse momento. E eu também estou esperando esse momento. Ah, é? Então faz a cena da flechada romântica. Se eu der a flechada romântica ao vivo aqui, a cores. E você virar e sair, eu vou embora do meu quarto, eu pego minhas coisas, eu saio agora. Você tá ouvindo? Ouviu? Eu tô sofrendo bullying lá fora, Carla. Ah, tá sofrendo bullying? Por que? Estão expondo vocês. É? Nossa, que loucura. Estão expondo a nossa situação. Tá arrependido? Inclusive, vim atrás. Ótimo. Ai, tô de vela. Vou pegar só meu chapéu aqui, já volto. Vou pegar meu chapéu. Ai! Ai, tô de vela. 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 Tchau.